O trecho recuperado da BR-158, na altura do município de Santana do Araguaia, no Pará, foi entregue pelo governo federal. A rodovia faz parte do Arco Norte, a mais importante via de escoamento de produção mineral e agropecuária na região norte do país. O trecho recuperado está localizado entre os quilômetros 794 e 839. São 45 quilômetros que estavam praticamente intransitáveis, causando acidentes e prejudicando o transporte de cargas e de passageiros. A situação é observada em 7 de cada 10 quilômetros da BR-158. Mas essa realidade, segundo o ministro dos transportes, já começou a mudar. Nós esperamos aplicar só nessa rodovia, esse ano, já desde 2023, 330 milhões na recuperação dela. Nós temos quatro trechos com contrato firmado. A solenidade de entrega da obra aconteceu na sede do Ministério dos Transportes, em Brasília, e foi transmitida pela internet. Boa parte dessa produção que passa por essas rodovias não são produções nem que passam pelo nosso estado, são produções que vêm dos estados do Tocantins, do estado do Mato Grosso, mas escoam para chegar até, como disse o ministro Renan, o Arco Norte, chegar até a Barca Arena, para a partir daí, obviamente, sair com as suas barcaças. Mas também tem uma boa parte disso, que são minérios que são extraídos daquela região ali do sul do estado e que também seguem com destino ao porto de Barca Arena.